Ele não é meu namorado. E ele não é meu namorado também, mas eu vou dar um presente pra ele. Pera, você vai? O que vai dar pra ele? A mamãe tá colocando o nosso nome num presente. Ah, entendi. Mas você, Nick, tem que dar um presente pra ele. Olha, eu agradeço o que vocês... o que vocês estão tentando fazer. Mas o Peter e eu temos uma longa história. A gente nunca deu presente de Natal um pro outro. Na verdade, a gente nunca passou o Natal junto. Oh! Uma céu? É. Beleza. Pode fazer uma careta? Eu não quero ver muito.